Bom dia, perdão pelo atraso pessoal, acabei de ter uma queda na minha internet aqui, estou usando o computador de um colega aqui, queria dar-lhes as boas-vindas nesse nosso curso de Big Data para as Cidades Inteligentes. É um prazer recebê-los nesta quinta aula sobre inovação urbana e as experiências das cidades do Recife, São Luís e Vitória. Meu nome é Maurício Boschella, sou consultor do BID e idealizador deste curso. Quero dar as boas-vindas a todos vocês que vêm nos acompanhando desde a primeira aula no dia 4 de abril e aqueles que foram se incorporando durante o curso. Você supera os 4 mil inscritos provenientes de mais de 580 cidades brasileiras. Vamos a alguns lembretes importantes. Os materiais sobre as aulas. Na quinta-feira passada, lhes enviamos um... Adicionamos 15 minutos ao final das aulas para suas perguntas. E para aqueles que não puderem ficar mais um pouquinho, não se preocupem, pois na quinta-feira lhes enviaremos de novo a gravação desta aula e os materiais correspondentes. Vocês também pediram para... Olá, gente! A gente está tendo um pouquinho de problemas técnicos e de conexão. Jéssica, não se preocupe. Se você estiver de acordo, eu retomo aqui. E o Maurício repassa aqueles lembretes que ele estava comentando quando ele voltar. A conexão aqui está um pouco estável. Então, bom dia a todos, todas e todos. Meu nome é Clementine e eu vou ser sua moderadora hoje. É uma honra estar aqui com vocês. Só recapitulando que hoje vamos estar ilustrando a abordagem metodológica do Big Data com três cidades parceiras do BID. A cidade de Recife, que está iniciando o programa Pro Morar. A cidade de São Luís, que está desenhando um novo programa, que se chama Vem para o Centro. E a cidade de Vitória, que está atualmente implementando o programa de requalificação urbana e segurança cidadã. E as iniciativas que vão ser apresentadas hoje são excelentes exemplos de como o uso de dados pode apoiar tanto a tomada de decisão, como a formulação de políticas públicas com base em evidências. Também estou orgulhosa de notar a liderança feminina nesta sessão. Não podia deixar de comentar. Vamos ter a Pâmela, a Verônica e a Cluninete. E também, obviamente, teremos nosso colega Eduardo da divisão de inovação do BID. Como vai funcionar? Cada palestrante terá um pouquinho mais de dez minutos para realizar sua apresentação. Por favor, conto com sua colaboração com o tempo. Eu estarei avisando uns dois minutinhos antes de encerrar o tempo. Vamos ter quatro apresentações seguidas. E depois, como em cada aula, abriríamos um tempo para perguntas e respostas. Vocês podem ir fazendo as suas perguntas à medida das apresentações. Lembrem que as perguntas são mandadas pela função QEE, Questions and Answers, que é perguntas e respostas. Não é o chat. O chat a gente utiliza para mandar a mini-biografia dos palestrantes e para mandar os links e as páginas ou os documentos a quais a gente vai se referindo durante as falas. Então, isso é um pouco como a gente vai estar funcionando hoje. Eu acho que o Maurício voltou, mas eu não tenho certeza. Se não tiver conexão boa, eu acho que a gente pode logo estar começando, para as apresentações. Eu vou passar a palavra agora, então, à Pâmela Alves, da Prefeitura do Recife. Pâmela, você está com a gente? Sim. Bom dia, Pâmela. A palavra está com você. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos e todas que nos acompanham. agradecer ao BID pelo convite e por essa oportunidade de conversar com tantos colegas que trabalham especialmente na gestão municipal, no Brasil e aí afora. Bom, eu sou Pâmela, secretária executiva de Planejamento e Gestão por Resultados aqui da Prefeitura do Recife. Sou servidora de carreira, a carreira de gestor governamental, com especialidade em Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado de Pernambuco. E, desde 2021, estou aqui na Prefeitura do Recife. Fico convidada para apoiar na implementação do modelo de gestão por resultados da Prefeitura. e esse modelo, ele é bastante calcado em gestão de dados, em gestão de informação. E aí eu trouxe aqui para a nossa conversa de hoje algumas iniciativas, alguns projetos que o Recife vem implantando ao longo dessa gestão, que utilizam dados para tomada de decisão, que utiliza dados para a formulação de políticas públicas. Bom, então, inicialmente aqui eu trago o Recife Vacina, que foi um sistema que a gente desenvolveu para responder um desafio, que aí foi um desafio do mundo inteiro, diversos municípios passaram por isso, que foi realizar o processo de vacinação contra a Covid-19. O processo de vacinação, na época a gente não tinha todas as vacinas suficientes para a população como um todo, e aí a gente precisou fazer isso setorizado, por faixas etárias, e eu sempre digo que é no momento de crise que a inovação, a criatividade, ela se coloca bastante aflorada. Então, aí a gente precisou desenvolver um modelo que tanto pré quanto pós da vacinação foi todo digital, 100% do nosso agendamento foi digital, então isso gerou para a gente uma base de dados de quase a totalidade da nossa população que se cadastrou no aplicativo do Recife Vacina, que utilizou esse aplicativo para fazer o seu agendamento, para conseguir o seu certificado de vacinação, e isso trouxe para a gente já ali em 2021 uma nova forma de se relacionar com o cidadão, se relacionando a prefeitura com o cidadão através do celular, através do computador, da internet. Então, isso gerou ali já em 2021 um embrião do que vem a ser o nosso portal do Conecta Recife, que é um portal único de serviços, serviços digitais. Hoje a gente tem cerca de 170 serviços digitais dentro do Conecta. A gente tem uma meta bastante ousada de digitalizar 100% dos nossos serviços, estou falando de uma carteira de serviço de quase 500 serviços voltados ao cidadão. E a utilização do Conecta Recife para a gente, para a gente que trabalha com análise de dados, é super importante, porque a gente consegue perceber o comportamento do cidadão, perceber o quanto os nossos processos estão mais sérios, estão mais eficientes, e a gente, ao longo do período, vai implementando as mudanças que são necessárias para a melhoria dos serviços. O plano de transformação digital da prefeitura, como eu disse, bastante ousado de digitalizar 100% dos seus serviços ao longo desses, agora faltando um ano e meio, ele está contido dentro do nosso plano estratégico, que é o Rota do Futuro, e aí eu faço questão de trazer esse plano aqui, por quê? Porque toda cidade precisa saber onde ela está e onde ela quer chegar. Toda gestão precisa saber isso. e a gente tem isso muito claro dentro do Rota do Futuro, e o Rota do Futuro, ele traz uma premissa que é super importante, que é a premissa do foco no cidadão. Nada que é feito pela gestão do Recife foge dessa premissa. Ela tem que ter o foco no cidadão, o que é que aquela iniciativa ela vai agregar para o cidadão, quais políticas públicas são mais efetivas para melhorar a vida do cidadão, para dar mais qualidade de vida, para proporcionar mais bem-estar. E esse foco no cidadão, ele é primordial para qualquer decisão que a gente venha a tomar aqui. E para isso, a gente precisa perceber o impacto das nossas iniciativas, o impacto do nosso plano no dia a dia do cidadão. Por isso que a gente desenvolveu aqui no Recife o modelo de gestão por resultados, que é baseado em uma sistemática de indicadores e metas. Então, para isso, a gente faz um levantamento de dados, de dados tanto que são primários, desenvolvidos aqui pela própria prefeitura, como também dados externos. isso nos proporciona uma tomada de decisão baseada em evidências, a implantação de uma cultura de gestão por resultados, que não fica só a nível estratégico, mas também desce nas camadas de nível tático, de nível operacional aqui na prefeitura. Nós implantamos também um núcleo de monitoramento de resultados, que é a nossa gerência geral de gestão por resultados aqui. Então, hoje a gente tem cerca de 20 profissionais dedicados exclusivamente para coleta de dados, tratamento, análise de dados, monitoramento e avaliação dos resultados periodicamente, que são resultados da gestão municipal e o quanto isso está impactando na vida do cidadão. A gente também criou aqui no Recife a carreira municipal de gestor governamental, é uma carreira efetiva voltada para a área de gestão e aí tem por objetivo dar essa perpetuidade, dessa característica de longo prazo desse modelo de gestão por resultados aqui na prefeitura. Bom, nós focamos também bastante na análise de dados espaciais, então criamos o nosso sistema de informações geográficas, hoje tem mais de 50 bases de dados integrados, georreferenciados aqui de diversas áreas da prefeitura, criamos um núcleo de geoprocessamento de dados com um time dedicado para coletar dados, para tratar dados, armazenar, e especialmente, isso aí é muito importante, para atualizar os dados, os dados têm que ser atualizados para que eles sejam importantes ali para o processo de tomada de decisão. Bom, com o BID, a gente fez uma parceria, ainda nessa linha de trabalhar dados georreferenciados, a gente fez uma parceria no ano passado, dentre os produtos que a gente desenvolveu, está esse produto de análise de microdados e camadas georreferenciadas das nossas ciclovias e ciclofaixas aqui. Aqui no Recife, a gente tem uma meta também bastante ousada nesses quatro anos de ampliar em 100 quilômetros a nossa malha cicloviária. Então, no final da gestão, a gente quer entregar uma cidade com 240 quilômetros de malha cicloviária. Para isso, a gente precisa utilizar os dados dos ciclistas, das pessoas que utilizam bicicletas aqui no Recife e saber, no primeiro momento, se elas utilizam as nossas ciclovias e se as nossas ciclovias hoje são suficientes para esses usuários e quais outras vias que não têm ciclofaixas implantadas necessitariam que a prefeitura implantasse essa malha. Então, esse aplicativo, nos dá a possibilidade de fazer esse tipo de análise e o planejamento tanto para 23 quanto para 24 para a ampliação da malha cicloviária está baseado nele. E, por fim, eu queria trazer para vocês uma outra iniciativa aqui da prefeitura que é o Centro de Operações Integradas aqui do Recife, o COPE. O COPE, ele vai ser um espaço estratégico para gerenciamento de ocorrências integradas envolvendo diversos órgãos tanto aqui da prefeitura do Recife quanto também a nível estadual e nível federal também para que a gente consiga gerir aí as situações normais e adversas que acontecem na cidade no seu dia a dia. O COPE, ele ainda não foi implantado, ele tem um prazo para a inauguração agora em junho de 24, ele é uma estrutura dotada de grande aparato tecnológico, de infraestrutura, aqui eu trago para vocês a imagem do que vai ser o nosso prédio, estou falando aí de quase 10 mil metros quadrados de uma obra, e aí o COPE vai trazer diversos benefícios, melhoria da comunicação interna, externa também com o cidadão, capacidade de promover a sua mobilização, gerenciar melhor os seus recursos disponíveis, enfim, mas o que eu queria trazer aqui para vocês especialmente agora? No ano passado o Recife, eu acho que boa parte das pessoas pôde acompanhar, passou por uma situação bastante complexa, complicada, que foi o fenômeno Onda Del Leste, então a gente teve consequências bem graves aqui no Recife durante o inverno, infelizmente algumas pessoas faleceram, teve desabamento de algumas encostas aqui na cidade, foi um evento bastante traumático aqui para a nossa cidade, a gente sempre tem invernos um pouco rigorosos aqui no Recife e aí a gente foi desafiado pelo prefeito para trazer algumas características, algumas ferramentas do centro de operação, mesmo o prédio ainda não estando pronto com todos os aparatos tecnológicos, de trazer algumas ferramentas já para esse inverno agora de 23. Foi o que a gente desenvolveu, então a gente chama de COP e ação inverno, esse aqui é o modelo lógico, o COP basicamente ele faz esse intermédio entre os operadores, eu estou falando mais de 13 órgãos aqui da prefeitura, com a população intermediando esse relacionamento para que quando as ocorrências aconteçam elas sejam dirimidas ou sejam efetivadas com a maior brevidade possível, com a maior qualidade possível a contrarresposta para essa ocorrência. Bom, então a gente desenvolveu uma matriz de estágios operacionais, hoje a cidade opera em cinco estágios, agora nesse momento a gente está em normalidade, mas esses estágios podem avançar chegando até o estágio mais crítico que é o de alerta máximo, a gente desenvolveu um modelo matemático para isso que utiliza cerca de 12 indicadores como o nível de maré, previsão de chuvas, previsão de ventos, número de chamados confirmados, número de pontos de alagamento, tudo isso são bases de dados que são levantadas, um sistema que processa isso e indica quais são os estágios, o estágio que a cidade deve estar, a gente desenvolveu um modelo de comunicação. Desculpa, te interromper, família, só para avisar que você ainda tem dois minutos. Ah, ok, obrigada, estou terminando. Bom, com a comunicação com a população, então, o que a população precisa fazer em cada estágio desse, a gente fez um levantamento de quais são as ocorrências relacionadas a fortes chuvas aqui na cidade, a gente levantou cerca de 18 possibilidades de ocorrência, desenvolveu protocolos de ação integrados para cada ocorrência dessa, envolvendo todos aqueles 13 órgãos que eu mencionei, desenvolvemos também um sistema de ocorrências que faz tanto o atendimento da ocorrência quanto o despacho nessa relação cidadão com órgãos, percebendo a interação do cidadão com a Prefeitura do Recife por meio de diversos aplicativos e percebendo também a interação do operador, do nosso operador que está em campo, do guarda municipal, do agente de saúde, do professor, desenvolvemos alguns painéis, boa parte deles georreferenciados, então a gente tem cerca de 20 camadas diferentes de dados georreferenciados que monitoram o rastreamento da nossa equipe que está na rua, das áreas alagáveis, de pontos de risco, de câmeras, a gente tem parcerias importantes com entidades externas como o Eise, como o Semadem, como a PAC, que é a agência de clima, de águas e climas aqui de Pernambuco, todos os nossos equipamentos são georreferenciados, a gente capita dados de sensores, de pluviômetros, de sensor de alagamento na cidade, faz todo esse monitoramento por meio do sistema que foi desenvolvido, desenvolvemos também um aplicativo para registro de ocorrência tanto pelo cidadão quanto também pelo nosso operador que está em campo, gerenciamos isso através desse módulo no sistema de ocorrências e despachos, onde a gente categoriza as ocorrências por sua prioridade. O órgão consegue imputar o status dessa ocorrência através desse aplicativo, a gente faz um acompanhamento real-time, gestão à vista, de como é que está o andamento da resolução de cada ocorrência relacionada à chuva nesse período, utilizamos também dados provenientes da nossa central de drones, dados de imagem, dados de vídeo que nos dão uma visão melhor do que está acontecendo na cidade, entre outras ferramentas que foram desenvolvidas para o Copiação Inverno, mostrando que com ferramentas adequadas, com o capital humano adequado, com metodologia, a gente consegue, mesmo com poucos recursos, mesmo sem ter um prédio como aquele, com toda aquela infraestrutura e aparato tecnológico, trazer resultados importantes para a nossa cidade, em termos de gestão, que é o que está acontecendo agora, a gente está com muito mais segurança de gestão, com muito mais compreensão do que acontece da nossa cidade, com a capacidade muito maior de atuar de maneira preventiva e também reativa se for necessário. É isso, agradecer aqui e ficar à disposição para a gente, enfim, para os questionamentos e outros esclarecimentos que forem necessários. muito obrigada, Pâmela, e parabéns, muito forte seu caso de ilustrar como a gestão de dados pode literalmente salvar vidas, se trabalhar para salvar vidas nesses casos de desastres e crises em geral, a gente deseja que o inverno em Recife seja um pouco menos difícil que o inverno passado. Obrigada, Pâmela, fica para as perguntas, agora a gente vai passar a palavra para a Verônica Pires, a Verônica é arquiteta e urbanista, especialista em patrimônio arquitetônico, urbanístico e ambiental e ela é secretária municipal de inovação, sustentabilidade e projetos especiais na Prefeitura de São Luís. Hoje a Verônica vai nos falar sobre o uso de Big Data no programa Vem para o Centro. Verônica, a palavra está com você. Olá, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao BID pela parceria, a Clementine e a Maurício por todo o apoio nesse processo e gostaria de iniciar dizendo que quando eu crescer eu quero ser Pâmela, eu quero ser a Prefeitura de Recife. Nós temos aqui um estudo bastante interessante que nós fizemos a partir de um programa interno da Secretaria. Vou compartilhar aqui a tela com vocês só um instante. É assim. Aqui, pronto. Todo mundo vendo? Perfeito. Vamos lá. Certinho aí, né? Tudo certo. Pronto. Então, nós fizemos aqui uma cooperação técnica com o BID que nós tivemos o objetivo de fornecer ao município avaliação sobre os dados e planos de ações estratégicas para alavancar soluções de big data para responder os desafios de São Luís. Implementar também um projeto piloto inovador para incorporar de forma mais eficiente essas soluções no planejamento urbano. Fortalecer a capacidade digital dos funcionários municipais por meio de capacitação. Então, na etapa de diagnóstico, nós percebemos a falta de integração dos dados da prefeitura. O grau de conhecimento também dos servidores sobre o assunto. nós começamos tentando fazer um trabalho com a Secretaria de Saúde. Quando nós acessamos os dados percebemos que nós não teríamos tempo hábil para fazer a limpeza e para tratar os dados. Então, decidimos ir para a Secretaria de Fazenda. Então, nós tivemos muita dificuldade em acessar os dados tributários da Fazenda pela questão da nova lei de proteção de dados e etc. Então, não conseguimos chegar a um consenso a respeito. Então, fomos para o Cadastro Técnico da CEMUR. Também o mesmo problema para limpar e tratar os dados. Então, a viabilidade que nós encontramos foi trabalhar com os dados disponíveis na própria Secretaria, na CEMISP, que nós havíamos escolhido para o programa Vem para o Centro, que seriam suficientes para elaborar as provas de conceitos, as duas provas de conceito nesse termo de cooperação técnica com o BID. E aí, o programa para morar, ele é objetivo a promover melhorias na qualidade de vida da população da região central, que vem sofrendo esvaziamento progressivo. Vocês sabem que São Luís é capital mundial, então, tem um centro histórico muito relevante e tem também a região central que fica ali naquela franja do centro histórico que precisa muito de ações nesse sentido. Então, as intervenções são na área de habitação, economia, turismo, cultura, fortalecimento institucional, infraestrutura e mobilidade urbana. A prova de conceito um, ela é uma ferramenta que foi desenvolvida para solucionar essa falta de integração dos dados, capaz de receber de diversas fontes, de maneira simples, eficiente e acessível a infraestrutura disponível na prefeitura de São Luís que nós estamos engatinhando ainda nessa fase. Então, tem sido bastante difícil sair desse momento, mas nós estamos aqui trabalhando em diversas áreas para ver se conseguimos agilizar esse processo. Essa cooperação técnica, inclusive, vem para isso. a prova de conceito dois, ela é integrada com a um e ela é desenvolvida para visualizar os dados dos imóveis ociosos da área de abrangência do programa, vem para o centro. Aí, nós utilizamos um cruzamento de dados para fazer os imóveis mais interessantes para a utilização nesse programa. Então, nós utilizamos o tamanho do lote, a área de tombamento, porque a estadual é um pouco mais flexível que a federal, que é o mesmo da Unesco. Então, temos mais dificuldades em aprovação, que é o correto, a legislação é um pouco mais rígida. Então, nós levamos tudo isso em consideração. Aí, linha de ônibus, estado de conservação, proximidade a equipamentos urbanos e público e as dívidas de IPTU. Aí, nós desenvolvemos o plano de ação onde nós temos as principais ações estratégicas, a criação do escritório de inteligência de dados, a institucionalização da aliança dos dados, incluindo tanto a prefeitura como os outros parceiros potenciais no uso de Big Data para a cidade de São Luís. Obrigada. Muito obrigada, Verônica. Parabéns pelo controle do tempo, eu tenho que dizer. Obrigada pela apresentação. Vocês sabem que eu tenho um carinho particular por este trabalho, já que ele está... Ele é uma ilustração de como a gente consegue diretamente utilizar Big Data para uma política pública, no caso a seleção de imóveis para retrofit no centro histórico, não somente no Bem para o Centro, mas com vocação a uma política pública perene do município. Então, obrigada, Verônica. Fica com a gente para as perguntas. E agora eu vou passar a palavra para a Claudinete Vicente Borges. A Claudinete é mestra em informática, professora universitária e funcionária de carreira da Prefeitura de Vitória. Claudinete, bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, bom dia. Bom dia a todos. Como a Clementine já apresentou, meu nome é Claudinete, eu sou funcionária de carreira da Prefeitura de Vitória, sou professora do IFES, sou da área de computação e apaixonada por banco de dados. Então, a gente vai falar um pouquinho, vai contar um pouquinho da nossa experiência de Vitória na participação desse projeto junto ao BID. Bom, um pouquinho sobre Vitória. Vitória tem uma população estimada de 370 mil habitantes e aparece entre as dez cidades brasileiras mais inteligentes do Brasil, nos rankings do Ancite em 2022, está em segundo lugar e na sétima posição geral pelo ranking da Urban System. Dentre os projetos de destaque, nós temos o Cerco Inteligente de Segurança, nós temos uma rede MetroVix, chamada de MetroVix, que é uma rede de fibra ótica que interliga todas as unidades administrativas do município, temos uma cobertura de internet pública em praticamente todos os 80 bairros da cidade, e um portal de serviços que disponibilizamos serviços online para a população, tanto no site municipal como no aplicativo Vitória Online. Alguns outros projetos de destaque na área de saúde, temos o sistema de gestão de saúde, a rede bem-estar, o sistema de gestão escolar, mais de 200 máquinas que são disponibilizadas para a comunidade geral, seja acadêmica, seja mercado, um legado de apoio para os próprios envolvidos e mantidos nas secretarias de TI. Então, tudo isso gera um volume de dados muito grande, e quando veio o BID, lançou esse desafio de a gente participar do projeto, a gente aceitou de pronto, teve o apoio de dois consultores da universidade, o Everlan e o Rodrigo, e eu vou falar um pouquinho sobre esses projetos. Então, nós trabalhamos nesse projeto com dois projetos pilotos, um voltado para a dívida ativa e outro para a regularização fundiária. Bom, especificamente sobre o primeiro projeto, o nosso objetivo é analisar o perfil dos lançamentos e dos devedores de dívida ativa, acabamos restringindo um pouco mais o escopo do projeto para trabalhar, para analisar apenas os devedores de IPTU. O lançamento em dívida ativa, ele acontece na virada do ano, então, por exemplo, o IPTU, que não foi pago dentro do exercício de 2022, ele foi inscrito em dívida ativa na virada do ano, no início de 2023. Então, aqui, o objetivo é, além de, não é tão somente analisar os valores inscritos em dívida ativa, mas aonde esses contribuintes estão localizados, e quais são os potenciais pagadores, adotando, assim, objetivando a adotar a gestão com medidas direcionadas para reduzir a quantidade de débitos inscritos em dívida ativa. Bom, para isso, a gente fez uso, a gente construiu um data lake, vários cubos de informações, fazendo uso de bases de dados internas e outras externas. A exemplo de bases de dados internas, a gente fez uso do cadastro imobiliário, da base de pessoas que são proprietários ou possuidores dos imóveis, arrecadação municipal, dívida ativa, dentre outras. E as bases externas, a gente fez uso da base da concessionária de energia local, no caso da IDP, a base da COSIP, que é de taxa de iluminação pública, e do censo do IBGE. A gente também tinha a intenção de fazer uso da base do cartório de registro de imóveis, mas não conseguimos utilizá-la. Bom, alguns pontos críticos a gente se deparou quando começou a trabalhar com esses dados. Primeiro, no que se refere à qualidade dos dados e à completude. Então, faltavam informações para contato do contribuinte, por exemplo, telefone, e-mail, e a nossa base de dados é antiga, lógico, e o CPF nem sempre foi um documento para a identificação única do contribuinte. Então, faltam também informações de CPF dos proprietários, o que dificulta a cobrança de débitos lançados em dívida ativa. A gente também tem um outro problema, que isso não é privilégio da Prefeitura de Vitória. Nós não temos uma base única de pessoas, nós temos uma base que a gente chama de corporativa, que cobre a área administrativa, a área tributária, por exemplo, mas nós temos outras três bases de educação, saúde e assistência social, e elas não se conversam. Bom, aí a gente viu algumas oportunidades, a primeira delas foi de unificar essa base, essa base de pessoas, buscando sempre a atualização da base principal, que é a base corporativa, e a gente também fez uma contratação do SERPRO para usar a base de dados da Receita Federal. Com isso, a gente tem acesso, a gente tem informação do CPF e da data de óbito do proprietário do imóvel, evitando aí cobranças indevidas de pessoas já falecidas. como dizem a menina, muito bom, mas muitos dados são fundos. A gente tem necessidade de ser uma visão de tabulares, aí a gente pode usar um pouquinho aqui na tela. então, aqui, como é que ele está organizado? Do lado esquerdo, a gente tem números, Vitória tem hoje cerca de 180 mil inscrições de IPTU ativas no cadastro, e, na verdade, nós temos hoje em dívida ativa cerca de 20% dessas inscrições, com algum tipo de débito lançado em dívida ativa. Então, o que a gente fez? A gente construiu um dashboard com mapas de calor, porque o nosso objetivo era analisar aonde aquelas inscrições estão localizadas, que tem débito, e aonde há uma concentração maior dos valores de dívida ativa, em quais bairros tem essa predominância. Então, a gente começou a construir um dashboard incluindo várias camadas para análise, fizemos uma análise também desses contribuintes que têm débito nos últimos seis anos, e avaliamos quais contribuintes, quais inscrições foram lançadas em dívida ativa, e quais delas pagaram o débito após inscrição em dívida ativa, porque a gente precisa avaliar qual é o potencial pagador, porque se ele pagou em dívida ativa, significa dizer que se a gente fizesse um trabalho durante o ano antes da inscrição em dívida ativa, pode ser que esse contribuinte não tenha nem sido inscrito em dívida. Fizemos uma análise também desses contribuintes devedores, desses imóveis devedores, com o fato dele ter matrícula de cartório ou não, para saber se tinha alguma correlação, ou seja, se tem escritura, quem não tem escritura, ele paga menos o imposto? Na verdade, como a gente não conseguiu acesso a essa base do cartório de registros, a gente fez uso do que a gente tinha na nossa base e essa informação não é fidedigna, porque nós temos cerca de 42% das inscrições com matrícula, com informação de escritura do registro de imóveis, de matrícula. A gente também fez uma análise das inscrições cujos proprietários não têm informação de CPF, uma vez que é uma dificuldade da gente cobrar o débito desses contribuintes. Nós avaliamos que cerca de 14% da nossa base não tem essa informação e se a gente atualizar esse cadastro, a gente consegue recuperar grande parte do valor que está inscrito em dívida. fizemos uma análise também com relação ao valor venal do imóvel e verificamos que os imóveis que têm a maior quantidade de devedores se encontram na faixa dos imóveis com valor venal até 100 mil reais. Há uma concentração maior dentro desse intervalo. E outra coisa também que foi bem outra análise bastante interessante que a gente fez uso, a gente avaliou os imóveis cujos proprietários são idosos e tem redução de imposto. Nós fizemos um contraponto desses dados junto com a base de renda do IBGE e a gente viu, para nossa surpresa, que alguns imóveis que estão na área nobre da cidade, em bairros nobres e na orla, eles estão tendo redução de imposto. Ou seja, na verdade, a gente está dando aí uma série de subsídios, de mecanismos para a gestão tomar as suas decisões. Então, na verdade, a gente trabalhou com várias outras camadas e esse gráfico aqui, essa análise, ela foi feita por bairro, geral, esses indicadores são gerais e são por bairro também. ok? Então, tudo isso com referência no espaço. Bom, e o segundo projeto foi na área de regularização fundiária, Vitória tem alguns assentamentos informais, a gente verificou nesse projeto uma possibilidade de ajudá-los, de munir a prefeitura de ferramenta para agilizar o andamento do processo de regularização fundiária. Durante o levantamento, o processo de levantamento, a gente identificou uma grande falha de comunicação entre o setor que é responsável pelo processo de regularização fundiária e o setor que cuida do cadastro, que é aqui na Secretaria de Fazenda. Então, a gente atuou nessa, viu uma oportunidade, atuou nesse processo para tentar reduzir essa comunicação, o processo de, havia uma falta de integração de dados e faltava uma visão unificada do munícipe que estava sendo beneficiado com esse processo de regularização fundiária. Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos algumas poligonais, um exemplo, mapas poligonais que estão sendo contempladas nesse projeto, nós fizemos um projeto piloto em uma das poligonais no bairro Santo André e como é que a gente atuou nesse processo? A gente construiu uma aplicação que fez a sobreposição das camadas dos imóveis que estão no cadastro com aqueles que estão sendo alvo da regularização fundiária que já estão atualizados, que as pessoas vão a campo e a gente conseguiu fazer uma atualização, um processo automático para poder atualizar esses dados cadastrais com base nessas informações que vieram lá do levantamento da regularização fundiária. Observe que aí nós temos um videozinho, a gente consegue ver esses imóveis que a gente conseguiu fazer essa atualização automática que corresponde a cerca de 85% da quantidade de imóveis. fizemos também junto com os consultores, na verdade, isso aí foi uma POC dos consultores, uma visão unificada do contribuinte, que era um problema também no processo de regularização fundiária, não se tinha informação mais ampla do contribuinte dentro da prefeitura, e também fizemos um módulo de consulta em que cruzamos os dados das pessoas, das diferentes bases que a gente tem no município, e temos informação de qual base que foi atualizada quando a gente conseguiu fazer aí um MESH, obter informações mais precisas, em qual base que está mais atualizada, e o nosso objetivo é pegar esses dados e atualizar a nossa base principal. Bom, foram muitas as lições aprendidas nesse processo, né? A primeira delas é que o uso de bases de dados externas, elas enriquecem as análises, a exemplo dos dados socioeconômicos do IBGE, que a gente utilizou em contraponto lá com os contribuintes, que tem redução de 75% do IPTU, e outras bases, eu acabei não falando. Oi? Desculpa eu te interromper, só para te dizer que tem mais dois minutinhos para você ensinar. Ótimo. Obrigada. Já estou finalizando. Bom, a gente usou também com a base de dados da Concessionária de Energia Local, que é uma base externa, a gente detectou alguns terrenos que estavam pagando essa taxa em duplicidade, eles estavam sendo cobrados no carnê do IPTU pelo município e também na conta de luz da concessionária. E já encaminhamos para o setor responsável para fazer essa devida correção. atualização cadastral é necessária, então, a gente precisa de atualizar esses dados referentes aos meios de comunicação do contribuinte para poder conseguir chegar até ele. Usando a fala do Tony, que o espacial é especial, então, com dados tabulados apenas, a gente não consegue ter uma visão mais ampla, então, o uso de ferramentas para análise espacial foi fundamental nesse processo e, na busca do ótimo, deixamos de ter o bom. Na verdade, eu gosto muito dessa fala, uso muito no meu dia a dia, porque, às vezes, a gente quer o ótimo e não tem nada. Muitos municípios brasileiros deixam de fazer, de tocar determinados projetos querendo a situação ideal. na busca, a gente busca aqui a criação, tem objetivo a estimulação do, a criação do escritório de dados, mas, enquanto isso, a gente vai trabalhando com projetos menores que vão dando resultados e vão motivando para a gente melhorar cada dia a mais. E isso foi um grande aprendizado que a gente teve na execução desse projeto. Foram que a gente, com certeza, já está com planos com o planejamento para levar para outras áreas da área tributária e para outras áreas de negócio aqui da prefeitura. eu agradeço ao Maurício e agradeço mais uma vez ao BID pela oportunidade de ter participado desse projeto e estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias. muito obrigada, e parabéns. Você também ilustrou bem como o uso de Big Data se aplica a muitas áreas distintas da gestão pública, só com a sua própria experiência já políticas fiscais e fundiárias. É bem interessante, eu tenho certeza que na nossa audiência está ecoando em várias mentes como poder trabalhar com esses temas. fica para as perguntas, eu vou agora passar a palavra para o Eduardo de Azevedo, que é especialista em inovação do BID no Brasil. Bom dia, Eduardo, a palavra está com você. Bom dia, Clementine, muito obrigado pelo convite, agradeço também ao Maurício pelo convite e por toda essa capacitação que tem sido muito interessante. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e eu acho que meu trabalho hoje ficou mais fácil, porque muito do que eu vou falar já foi falado pelas colegas anteriormente, então todos esses códigos, todas essas soluções que foram apresentadas de maneira brilhante nas últimas três apresentações já estão na nossa plataforma de código aberto. E aí eu vou explicar um pouco do contexto, mas antes disso eu queria só destacar que o BID foi a primeira instituição multilateral a criar uma plataforma para soluções de código aberto para gestores públicos da nossa região, na América Latina e no Caribe. Mas antes de a gente entrar no código aberto, eu vou dar um contexto. Eu sou especialista da divisão de inovação e criatividade do banco, na nossa divisão a gente trabalha em quatro grandes pilares, o primeiro de design e prototipação, o segundo que a gente trabalha design e estratégia com novas abordagens para ajudar a resolver problemas antigos, o terceiro que é a mudança de cultura, então toda a cultura de inovação como que a gente cria, apoia e dissemina nas nossas organizações, e o quarto que é a inovação aberta, que é onde eu vou destacar hoje o nosso trabalho de código aberto. E quando a gente fala da maneira como a gente trabalha, a gente sempre trabalha com donos de problemas, ou seja, a gente apoia esses donos dos problemas a definir seus desafios, suas soluções, seus processos e também suas estratégias para trabalhar nesses problemas. A gente cria as condições necessárias para que eles possam praticar a inovação e colocar a inovação a fim de resolver os problemas. A inovação para a gente é a resolução de problemas. A gente facilita que essa resolução seja por uma maneira colaborativa, então entre os times de maneira ágil e no momento correto. Então vamos resolver esse problema com a melhor ferramenta. E aí para isso a gente tem que reestruturar a forma como a gente ataca esses problemas. Tem que ser uma abordagem nova e uma abordagem que vá nos principais desafios, seja do grupo BID e seja dos nossos clientes, levando a inovação como uma ferramenta para a resolução de problemas. E aí quando a gente fala de ferramenta, a gente busca essas ferramentas, a gente busca essas soluções para que a gente consiga fortalecer o impacto do grupo BID tanto dentro quanto fora do banco com os nossos clientes. E aí eu acho que muitos desses casos que foram apresentados foram trabalhos que o BID desenvolveu com o setor público e com os nossos clientes levando a inovação como ferramenta para a resolução desses problemas. E por fim, a gente trabalha com as equipes em todo o processo. A gente não trabalha sozinho, não é a gente que é um consultor que chega e resolve o problema, não. A gente constrói a solução desde a concepção até a implementação e a escala junto com os donos dos problemas. Eles são responsáveis por resolverem os problemas. Nós apoiamos que esses problemas sejam solucionados de novas formas. E aí a gente vê a inovação aberta como uma dessas maneiras, uma dessas ferramentas. A gente promove que a inovação aberta seja acessada e utilizada porque ela combina esses conhecimentos. todos os conhecimentos do grupo BID, com os dos clientes, com os de organizações externas, seja elas ONGs, empresas ou especialistas, para que juntos a gente possa impulsionar e a gente fortaleça a introdução da inovação como ferramenta para a resolução dos problemas, visando alcançar os resultados dos projetos. E aí, mediante esse código aberto ou uso de dados ou busca de inovações de startups, do mercado ou de quem seja, a gente apoia para que essas equipes tenham todo o processo de implementação dessas soluções, levando inteligência para a região. E aí, quando que esses métodos fazem sentido ser utilizados? Eles não são utilizados sempre, não são utilizados em todas as situações, mas quando a gente tem inteligência e análise de dados para solucionar um problema, ou seja, você tem Big Data, que é muito do caso que a gente trabalha aqui, então como que você pode utilizar essa inteligência com esses dados para resolver esses problemas ou em situações em que você quer explorar novas soluções. Então, você tem um problema, você imagina que tem diferentes formas de resolver esse problema e aí você busca diferentes soluções que podem ser trabalhadas e aí você pode utilizar essas soluções diferentemente das soluções tradicionais, implementando e criando novos produtos, testando esses produtos antes de você escalar. E por fim, a gente acredita muito que a inovação aberta pode sim ser utilizada para digitalizar uma solução e aí com isso melhorar os serviços públicos. Do lado esquerdo, a gente tem esses três produtos que é o Code for Development, que é o código aberto que eu vou explicar hoje, uma parceria para dados e uma outra iniciativa de conexão de soluções inovadoras em que a gente trabalha também criação de conhecimento, criação de casos concretos, trabalho, por exemplo, aqui no Brasil para a implementação do marco legal de startups em casos onde sejam realmente aplicáveis e aí com isso fazer os pilotos e escalar essas soluções, produção de conhecimento. Então, tem várias maneiras da gente levar esses conhecimentos e hoje eu vou focar no código aberto que foi muito já tratado inicialmente, eu acho que tem um valor a ser expandido. E aí, antes da gente entrar no código aberto, o que é um código aberto? Código aberto, na nossa definição, é um software que é um código fonte de um programa em que ele é mantido aberto e gratuito, seja para baixar, para modificar ou para incorporar em projetos terceiros. Ou seja, a gente acredita que o software livre, o código aberto, pode ser replicado e utilizado e modificado. Então, essa é a definição que a gente tem de código aberto. e por que a gente acredita que o código aberto pode ser um acelerador para o desenvolvimento? Acho que são três grandes exemplos. Um, porque ele traz mais equidade no acesso, ou seja, todas as pessoas podem utilizar essas tecnologias inovadoras de maneira livre, não precisa pagar, não precisa ter uma taxa, não precisa ter nenhum outro custo, então, ele aberto, ele cria essa equidade no acesso, porque ele promove a inovação e ele acelera o desenvolvimento econômico e tecnológico através da colaboração, ou seja, você não precisa desenvolver do zero, você tem uma base, você tem um código aberto e a partir desse código aberto você pode escalar essas soluções. Então, a gente acredita que o código aberto ele pode promover e acelerar esse processo. E por fim, por transparência, a gente acredita que por meio de códigos abertos a gente possa ter mais auditoria dos processos, a gente possa ter mais visibilidade e a gente consiga contribuir para que esses códigos e principalmente essas novas utilizações como, por exemplo, de inteligência artificial sejam mais abertas, transparentes e que possam ter maior rastreadibilidade dessas informações. Então, códigos abertos contribuem também para esse accountability, essa participação social no desenvolvimento e na gestão dessas novas tecnologias. E como começou a história do BID com o código aberto? Então, lá em 2017, o BID identificou que muitos dos projetos que a gente financiava, que a gente desenvolvia, códigos eram desenvolvidos. E aí, como que a gente poderia não manter esses códigos restritos apenas àquele ambiente em que ele foi desenvolvido, mas utilizar o código aberto como ferramenta para escalar e para levar essas soluções dos problemas que a gente tem apoiado para diferentes locais. Então, em 2017, a gente criou uma plataforma, Code for Development, o código aberto, e aí, nessa plataforma, as pessoas começaram a, a gente começou a colocar os códigos que o BID desenvolvia e a gente percebeu que tinha muitos outros códigos que eram de interesse público. E aí, a gente identificou no setor privado e no setor público outras ferramentas estratégicas que poderiam ter código aberto e que poderiam ajudar o setor público a entregar mais valor para a sociedade. Então, junto com o setor privado, principalmente startups e ONGs, ou mesmo clientes no setor público ou outros setores ou governos da região que tinham seus códigos e já compartilhavam de maneira informal, a gente começou a apoiar esse processo de maneira escalável e estruturada, ou seja, como que a gente poderia levar mais código aberto. E aí, a gente tem um coach de uma secretária de inovação de Monterrey, no México, que é muito emblemático e a gente acredita muito nesses valores, porque ela fala que temos de ver o que já existe, quem o fez bem, e em vez de duplicar os esforços, nós temos que escalar os esforços, temos que parar de reinventar a roda. Então, como que a gente para de, por exemplo, no Brasil desenvolver 27 sistemas tributários ou 27 sistemas financeiros na secretaria de fazenda e começa a replicar esses esforços e escalar? Então, como que a gente pode pegar o que alguém já desenvolveu, acrescentar, desenvolver, melhorar e compartilhar para que mais pessoas utilizem esses códigos? Um exemplo muito claro de educação ou outros como que já foram apresentados. E aí, a gente vê que o código aberto é um bem público. por que ele é um bem público? Porque ele pode ser utilizado por todos e para ele ser um bem público a gente acredita em três critérios. Ele tem que ser acessível, então, qualquer pessoa tem que conseguir identificar o código, entender como utilizar o código, como replicar o código e isso tem que ter um guia de replicabilidade. E aí, na hora que a gente vê esse guia de replicabilidade e reutilização, a gente garante que o código seja acessível e reutilizável. Então, ele tem que estar ali com os direitos para que ele possa ser reutilizável. Então, tem que ter a licença gratuita, tem que estar tudo organizado, tem que estar tudo estruturado para evitar qualquer problema de auditorias depois. Então, ele tem que estar ali com os direitos de reutilização muito bem estruturados e a gente ajuda nisso. E ele tem que ser compartilhável. Ele tem que estar numa forma de visualização em que seja fácil. Você pega um link e compartilha com o colega. Então, ele tem que ter ali os benefícios, tem que ter ali o que o código gera, para que utilizar aquele código, como utilizar. Então, todos esses três aspectos são fundamentais para que o código aberto seja um bem público e aí na nossa plataforma de Code for Development ou de código aberto para desenvolvimento, a gente garante que eles vão estar lá bem estruturados para isso. E como que essas ferramentas podem te apoiar ou como que as ferramentas do código podem apoiar para esse desenvolvimento? Eu acho que essas falas anteriores, esses dez códigos que já estão aqui no chat que vocês podem acessar, podem olhar e podem reutilizar nos seus governos, nas suas cidades, nos seus ambientes, são grandes exemplos. Mas além dessas dez que já estão no chat, nós temos mais de 150 ferramentas de código aberto. Só no ano passado, como exemplo, mais de 100 mil downloads foram realizados na nossa plataforma. E aí, essas ferramentas, todas que estão lá, elas passaram por um processo. Elas não são, você coloca, você tem que passar por um processo de curadoria, onde a gente revisa, a gente avalia cada uma das linhas do código fonte, a gente vê a segurança, e aí quando a gente avalia essas ferramentas por esse processo de curadoria, a gente publica no repositório. Hoje, para vocês terem uma ideia, 30% são ferramentas que o grupo BID desenvolveu e 70% são ferramentas externas que passaram por esse processo de curadoria e estão lá disponíveis. E essas ferramentas são de todas as áreas. Então, educação, saúde, transporte, segurança, diferentes áreas têm ali suas ferramentas publicadas e que podem ser reutilizadas. E para essa reutilização é fundamental que também a gente conte com desenvolvedores. Então, em alguns casos vai ser necessário você desenvolver essas ferramentas e adaptar ou fazer algum ajuste pequeno. Então, hoje a gente criou uma rede chamada Rede Code for Dev que tem mais de 1.500 participantes desenvolvedores de toda a região, de todos os países da região que estão ali para ajudar a replicar esses códigos. E aí, já estou chegando no final e eu queria fazer dois convites a vocês. Vou começar pelo segundo que é se unam a nossa rede de desenvolvedores. Então, acessem esse link com esse QR, peguem seu celular, leiam esse QR Code, entrem nessa rede e aí façam parte dessa rede Code for Dev porque você vai ter acesso a eventos mensais de reutilização desses códigos, de apresentação desses códigos, workshops de capacitação de como implementar esses códigos e aí por meio dessa rede de Slack você fica sabendo dessas informações, você fica recebendo contatos, você faz uma conexão com as pessoas que estão na rede e podem acessar e levar mais códigos abertos para o seu ambiente. Lá tem mais de 1.500 desenvolvedores na América Latina e Caribe e é aberto para que vocês possam também fazer em partes. E aí o segundo convite é esse apoio na reutilização de código aberto. Então, hoje temos mais de 150 ferramentas de código aberto, a gente dá um apoio técnico caso a caso entendendo como você pode replicar, seja conectando com quem desenvolveu o código, conectando com quem está utilizando aquele código para que você veja quais foram os desafios, quais foram os benefícios, como que vocês podem aprender dessas experiências e não cometerem os mesmos erros, como que vocês podem acelerar os seus processos de implementação dessas ferramentas. Então, reutilizem os códigos abertos e se unam a rede de desenvolvedores. Com isso, eu deixo esses dois convites e agradeço novamente a participação e fico à disposição para continuar colaborando e conversando. Muito obrigado. A gente que agradece, Eduardo, obrigada pela apresentação, é muito bom você nós lembrar de tentar sair um pouco do nosso arroz com feijão no dia a dia e, sobretudo, não reinventar a roda. Eu lembro ainda que, enquanto você estava falando no chat, cada um recebeu os links para o que você comentou, em particular para os códigos abertos disponibilizados pelo BID, então aproveitem. Eduardo, fique conosco e eu vou convidar todos os outros palestrantes, as outras palestrantes de hoje a prenderem sua câmera. Vamos iniciar uma pequena sessão de perguntas e respostas. Como sempre, vieram um monte, então vocês me desculpem se a sua pergunta não sai, mas a gente está tentando também agrupar interesses similares em temas parecidos. Eu vou começar com uma pergunta para a Pâmara de Recife. Alguém, a Maria Ligia Viana nos escreve a pergunta seguinte, gostaria de saber se esse aplicativo do COP para fazer a gestão das ocorrências foi contratado com recursos próprios ou externos, em quanto tempo foi implementado o valor e como foi a adesão da população ao uso de app para alerta a desastres? Olá, obrigada por sua pergunta. Bom, esse aplicativo foi desenvolvido pelo nosso time no ArcGIS, que é um software que nós adquirimos já de algum tempo e é o software utilizado pelo nosso núcleo de geoprocessamento, foi desenvolvido no ArcGIS pelo nosso time, então não teve nenhuma consultoria contratada, enfim, foi o nosso próprio time aqui que desenvolveu, por isso eu digo, tenham sempre um bom time, meu capital humano é tudo. Bom, com relação a o quanto esse aplicativo é utilizado pela população, em específico, esse aplicativo ele é voltado para os nossos operadores que estão em campo e a população ela se comunica com o centro de operação através dos canais já existentes, em especial o Conecta Recife e aí o nosso centro de operações ele faz uma leitura dessas bases de dados já existentes, a gente não criou uma outra forma de comunicação porque o objetivo da prefeitura é unificar toda a comunicação com o cidadão através do Conecta Recife então nós criamos um sistema de leitura dessas bases de dados e tratamos esses dados dentro do centro de operações e o nosso sistema de despacho ele consegue ler essas bases de dados também desenvolvido pelo nosso time. Obrigada. Não sei se faltou algum questionamento. Não, acho que você foi bem completa aí acho que deu para entender obrigada. deixa eu passar para a Verônica a gente recebeu uma pergunta sobre o horizonte de prazo para o projeto de cidade inteligente que você apresentou por favor. Olá foi o André Cavalcanti que fez a pergunta e eu acho interessante ressaltar que paralelo a esse termo de cooperação do BID São Luís entendendo o momento que nós estamos e o que precisamos implementar nós fizemos a contratação do plano municipal de cidades inteligentes quem ganhou a licitação foi o consórcio feito entre a SPIN e a Urban System que fizeram o plano de Salvador então nós fizemos nós fizemos essa contratação o contrato finaliza agora em agosto e nele nós fizemos uma previsão de ações para 30 anos então é um planejamento é um legado mesmo a longo prazo então nós nós sabemos onde nós estamos que precisamos iniciar as ações e que elas sejam realmente planejadas interligadas então o termo de cooperação técnica do BID foi uma amostra de como nós poderíamos utilizar dados abertos para essa nova etapa da prefeitura então nós temos dentro do plano temos entrega a curto prazo que vai ser logo imediato após a entrega do plano a médio e longo prazo então nós temos aqui ações a partir de agosto para 2024 e para daqui a 30 anos o planejamento para tudo isso Obrigada Verônica muito obrigada eu vou passar agora uma pergunta para Marcilene para Claudinete me desculpe Claudinete e Marcilene que estão juntas Claudinete na verdade a gente recebeu duas vezes a mesma pergunta então ela deve ser importante para a nossa audiência qual é a dificuldade que você encontrou ao tentar utilizar a base de dados dos cartórios você citou essa dificuldade em que que essa dificuldade consistiu exatamente Claudinete a gente não está lhe ouvindo Oi tudo bem agora sim agora sim desculpa a gente não na verdade a gente não teve acesso a essa base de dados do cartório de registro a gente buscou junto a gestão mas não não foi estabelecido uma parceria para repasse dessa base as demais bases a gente conseguiu por vias públicas né mas essa não não foi possível eu não sei se isso acontece nos outros municípios mas aqui a gente tem uma certa dificuldade de comunicação com os cartórios de registro de imóveis ok obrigada Claudinete eu vou seguir com uma pergunta um pouco provocadora para nosso colega Eduardo que eu gostei também do André Cavalcante os clientes do BID já fizeram alguma crítica ao termo donos do problema por dar a ideia de que somente o cliente é o responsável e o BID não se responsabiliza pelos resultados dos projetos nós esclareça Eduardo por favor uma pergunta super interessante mas o que a gente acredita quando a gente fala de dono do problema é quem tem o poder de resolucionar então se implementar uma política pública quem pode implementar política pública é o governo claro que a gente sempre trabalha de mãos dadas juntos num projeto de desenvolver as soluções em conjunto mas a gente não pode pegar na mão e a gente implementar então por isso que a gente tem esse termo mas o que eu quero ressaltar é que a gente vai estar sempre apoiando nesse processo e desenvolvendo em conjunto acho que todas as três aqui são exemplos disso onde a gente trabalhou em conjunto na implementação dessas soluções em várias outras mas esse termo é só para a gente poder ver quem que tem o poder de decisão em falar sim em falar não em falar por esse caminho claro que a gente vai estar sempre guiando mas é quem resolve de fato o problema é o setor público a partir desse desenvolvimento ou dessas implementações dessas soluções obrigada essa foi a pergunta fácil de esclarecimento agora quero te fazer uma pergunta um pouquinho mais difícil que nós vem de Leandro de Gregório que pergunta como conciliar as dinâmicas e exigências de cibersegurança com os códigos abertos as aplicações desenvolvidas com esses códigos não ficariam vulneráveis em um prazo relativamente curto eu acho que é entender em quais casos cada solução pode ser utilizada acho que cibersegurança é fundamental a gente tem visto nos últimos meses e anos muitos ataques a mesma órgãos públicos a prefeitura do Rio de Janeiro sofreu um grande ataque no ano passado mas a gente tem que entender em quais casos a solução de código aberto é aplicável e quais casos não é então entender em quais casos você não está mais exposto ou quais casos aquela exposição te gera um benefício maior do que o risco então também código aberto não vai servir para tudo mas vai servir para grande parte dos problemas em que a gente tem uma certa segurança então na hora que você estiver começando o desenvolvimento eu acho que código aberto é uma das opções a gente também mostrou outras opções de inovação aberta que podem ajudar e aí eu acho que entendendo no seu problema qual é o nível de exposição que você tem a eventuais ataques eu acho que é um desafio mas eu acho que uma coisa que a gente sempre olha quais são os riscos e quais são as maneiras de segurança que você pode colocar dentro daquele código para você garantir um pouco mais de segurança então também eu acho que existem ferramentas hoje dentro da programação podem te ajudar a entender caminhos onde você está mais seguro a ataques hoje então acho que tem uma discussão longa que eu poderia ficar aqui vários minutos mas não quero me alongar mas eu acho que a resposta chave é entender quais casos se utiliza código aberto e quais casos não se utiliza e o que eu posso falar é ele é muito utilizável por isso que a gente tem uma aposta grande que muitos dos casos sem código aberto pode resolver o problema com garantia da segurança Obrigada Eduardo eu vou voltar para Claudinete Claudinete a gente recebeu duas perguntas um pouco parecidas sobre quais ferramentas tecnológicas vocês utilizaram para fundamentar as iniciativas que você mostrou temos o Eduardo dos Reis que nos pergunta quais os softwares utilizados pela Prefeitura e o Guilherme Cabral que pergunta se foi utilizado algum procedimento de inteligência artificial para identificar os atributos as características mais significativas para identificar as oportunidades de cobrança de IPTU sabe nós esclarecer por favor se teve essa inteligência artificial algum software para trabalhar nisso não nós não utilizamos na verdade a gente utiliza os softwares da família Arq ArqView ArqInfo para desenvolver o dashboard nós fizemos usando esses softwares não utilizamos inteligência artificial ainda a gente pensa em desenvolver em construir robôs sobre esses cubos para poder facilitar o processo de auxiliar no processo de cobrança dos impostos estamos aí agora nessa começando essa fase de análise. Muito obrigada, Claudinete. Deixa eu passar a pergunta agora, estou indo de trás para frente, para a Verônica, em São Luís. Verônica, temos uma pergunta sobre a aliança dos dados que você comentou. Nós vem da Maria Lígia Viana, que pergunta pode contar mais sobre a aliança dos dados? Ela foi feita entre órgãos da Prefeitura ou incluiu órgãos de outras esferas federativas? E o interessante é que temos várias perguntas que se relacionam assim a como conseguiram viabilizar essa transferência de dados entre vários órgãos ou secretarias. Exatamente. A aliança de dados, ela está prevista no nosso plano de ação da cooperação técnica com o BID. Então, nós estamos em fase de implementação. Então, a primeira etapa, a gente está trabalhando em casa, dentro das secretarias municipais. O segundo passo seria os outros entes, como o IBGE, por exemplo, e algumas empresas como o Waze, para que a gente consiga fazer essa aliança de dados. E a questão de como se deu essa tratativa com as outras secretarias, não foi fácil, foi bastante difícil. Nós tivemos que envolver várias secretarias, inclusive a própria PGM, que é a procuradoria, porque os pareceres do setor jurídico da Sem Faz, da Secretaria de Fazenda, por exemplo, foi contrário à disponibilização dos dados para a nossa secretaria. Então, nós estávamos já há quase um ano com uma consultoria da Margareth, e ela precisava desses dados, então, nós demoramos algum tempo para conseguir, até que entendemos como poderíamos formatar, de forma que não tivesse nenhum problema com a lei de proteção de dados, nós tiramos algumas formas de identificar mesmo, porque, ainda que você tire o nome, se você fizer um cruzamento de informações, você acaba chegando na pessoa, como endereço, como, entendeu? Então, nós fizemos uma metodologia para que a gente conseguisse fazer sem prejudicar ninguém, mas não é fácil, é um trabalho complicado, a gente precisa ter bastante diálogo, muita orientação técnica, do jurídico, para que a gente consiga fazer sem nenhum dano a nenhum participante. Obrigada, Verônica. Então, sem saber, você acabou respondendo também para outra pergunta que veio bem especificamente sobre a privacidade dos dados com a Secretaria de Fazenda. Obrigada. Eu vou encerrar essa rodada com uma pergunta para a Pâmela. Pâmela, temos uma pergunta que fala da sua infraestrutura do COP. Pâmela informa que o núcleo de geoprocessamento de dados criado é uma infraestrutura essencial. Qual é o tamanho e a composição profissional mínima deste núcleo para uma cidade pequena? Nosso interessado aqui é que ele é uma transposição para um tamanho de cidade menor. Qual seria a posição institucional do núcleo de geoprocessamento na arquitetura institucional, nível de secretaria ou instância superior? Qual seria a sua recomendação e o caso particular do núcleo em Recife? Ok. Obrigada pela pergunta. Bem, eu sempre falo que a gente precisa ao implantar um núcleo como esse ou uma metodologia de geoprocessamento a gente tem que trabalhar três pilares. Primeiro, o pilar da técnica. Então, você precisa ter um bom analista de GIS. Hoje, eu trabalho com quatro analistas para Recife. Recife tem 1,6 milhão de habitantes. Você precisa ter um bom analista. Esse analista precisa ter um conhecimento bom em alguma linguagem de programação, precisa ter um conhecimento profundo com o software que você vai trabalhar. Pode ser um software de linguagem aberta, pode ser um software que você adquire. No nosso caso, a gente utiliza o ArcGIS e esse teu analista precisa ter essencialmente pensamento crítico e uma capacidade muito boa de analisar. Então, eu acho que com um analista você já começa a implementar um núcleo como esse. O segundo pilar é método. Então, para tudo que você desenvolveu, você tem que ter metodologia. Então, como é que você vai coletar os dados, como é que você vai armazenar, onde você vai armazenar, quem vai analisar esses dados e a periodicidade e atualização disso. Então, os dados, especialmente os espaciais, se não forem atualizados, não vão te servir de nada. Então, você tem que ter método. E o terceiro, e é muito essencial, é liderança. Você tem que ter o apoio da liderança máxima, porque senão esses dados não vão ser utilizados para nada. Então, você vai estar ali trabalhando os seus dados, gerando informação, tenho certeza que gerando informação de qualidade, mas isso não vai estar sendo utilizado para tomar nenhum tipo de decisão. Então, são três pilares que eu acho essencial para a implantação de um núcleo como esse. E começar, tá? Eu sempre digo, começa, começa, começa por algum lugar, começa por alguma área, vai iniciando, vai mostrando os resultados daquele teu projeto, daquela tua análise, e isso vai envolvendo e vai trazendo a gestão cada vez mais a apostar nisso. Bom, em linhas gerais, são essas minhas recomendações. E tenha um bom time, time é tudo, time é tudo. Capital humano, capital humano, Obrigada, Pamela. Recebemos muitas perguntas, então, eu acho que eu vou comer mais um pouquinho de tempinho e aproveitar a presença de vocês para mais uma a cada um, se vocês estiverem ok. Pamela, já que você está com as recomendações e que todo mundo precisando, nós contamos um pouco sobre o COP, em particular. Alguém, o Gustavo Matos, nós perguntas se vocês se inspiraram em outros cases de sucesso para montar o seu COP e quais foram. Sim, certamente. É sempre importante fazer o benchmarking, aprender com quem já fez, com quem está fazendo. A gente se inspirou bastante no core do Rio de Janeiro, acho que na próxima aula o gestor aqui, o Alexandre Cardeman vai estar aqui, falando com vocês, a gente se inspirou muito no core do Rio, se inspirou também em alguma iniciativa de São Paulo, Santos também, que acho que há dois a três anos implantou também o seu centro de operações, Curitiba, Medellín também, que tem um centro de operações de Belo Horizonte também, que tem um centro de operações bastante robusto e o nosso centro de operação, hoje a gente fez uma edição mais compacta dele para trabalhar com ocorrências relacionadas a fortes chuvas, mas o nosso centro de operações aqui do Recife vai ser um centro de gestão urbana, então ele vai trabalhar com mobilidade, com trânsito, com segurança, com defesa civil, com urgências e emergências em saúde, enfim, com todos esses aspectos relacionados à gestão da cidade como um todo, tanto em situações planejadas, como eventos, por exemplo, quanto também em situações adversas, gerenciamento de crises, e aí a gente se inspirou bastante nesses centros de operação. Obrigada, Pamela. E como você está falando de time e que time é tudo, Claudinete, a gente tem uma pergunta justamente sobre time do Sérgio, que pergunta, Vitória possui equipe própria e dedicada à criação dessa data lake municipal? É utilizada alguma ferramenta de mercado ou própria para essa atividade? Então, a gente não possui um time dedicado para trabalhar com data lake, nós temos dois DBAs, mas a gente administra o tempo de dedicação à construção e manutenção desse data lake com as outras atividades da subsecretaria. E a gente utiliza, o banco de dados que a gente utiliza corporativo é o SQL Server, a gente tem outros, tem o PostgreSQL, o PostGIS, o PostgreSQL, mas nós, o data lake está local criado sobre o SQL Server. Obrigada, Claudinete. Tem uma pergunta que é um pouquinho para todo mundo aqui, para as três cidades, ainda é sobre essa questão de privacidade de dados, de fluxo de informação entre diferentes órgãos, nós perguntam como que vocês conseguiram compartilhamento de informações com as concessionárias de água e energia. Algum de vocês aqui tem uma experiência boa ou ruim nesse fluxo de informação sobre os dados de água e saneamento? A gente utilizou aqui em Vitória a base da Concessionária de Energia, da EDP. Na verdade, a gente usou uma base pública que tem uma camada que tem as instalações, então, não tem dados de contribuinte, não tem dados sensíveis, é uma base pública, como eu falei, e a gente utilizou no primeiro momento para validar se a quantidade de instalações que tem no município corresponde com a quantidade de imóveis que a gente tem ativo, porque a pessoa não fica sem energia em casa, mas sem pagar IPTU ela fica, então, a gente chegou à conclusão de que a diferença entre a quantidade de instalações e a quantidade de imóveis que a gente tem ativos é muito pequena, o que serviu de base para a gente utilizar o nosso cadastro sem problema algum. A gente utilizou também a base da COSIP de iluminação pública, a gente tem um contrato com a EDP que ela repassa esses dados, só que em função acho que da LGPD ela não está passando, não tem passado nomes e identificação dos proprietários, então, a gente utilizou essa base mais para poder saber se a gente não tem a localização da instalação, a gente fez uma aproximação dos terrenos vazios, com isso a gente acabou inferindo, como eu falei de, a gente conseguiu por aproximação concluir que estava sendo cobrado e havendo cobrança em duplicidade, mas não temos informações de endereço e nem informações pessoais. muito obrigada, Claudinete, eu acho que vamos estar encerrando, são 11h31, então, em respeito à agenda de todo mundo, eu queria agradecer a presença de todos vocês hoje, eu acho que a gente pode estar extraindo um pouco dessas conversas produtivas, primeiramente o amplo leque em quais o uso de big data pode ser aplicado, hoje a gente pulou de gestão de riscos e desastres para a política de reabilitação de imóveis, política fiscal, fundiária, etc., ou seja, temas bem distintos que podem ter um uso muito proveitoso de big data e também acho que outra mensagem que ficou bem clara, sobretudo nas suas respostas, é a importância da coordenação interinstitucional, nada disso funciona trabalhando em silo, alianças, convênios, parcerias, inclusive vocês citaram parcerias quando elas são difíceis, como é complicado contorná-las, o caso dos cartórios que fogem um pouco da governança municipal ou estadual, então eu acho que isso nos traz umas luzes e para todos os participantes que querem um pouco se lançar nessa aventura, não esqueçam que foram compartilhados bastante materiais no chat, está sendo mandado por e-mail para vocês uma lista de bibliografia que tem um repositório importante, inclusive para responder algumas perguntas, teve algumas perguntas chegando no final sobre publicações do BID, sim, eu posso responder que sim, essas publicações existem, então podem dar uma olhada lá no repositório, eu também vou lembrar para vocês que vocês vão estar recebendo agora pelo chat um link para uma pesquisa de satisfação sobre esta aula, por favor, tirem dois minutinhos, era bem rápida para responder e para nos ajudar a sempre melhorar. E eu vou agora passar a palavra para o Maurício, que batalhou um pouco com a conexão hoje pela manhã, mas está de volta conosco. Maurício, por favor. Muito obrigado, Clementine, parabéns para as palestrantes da cidade de Recife, de São Luís e Vitória, também o Eduardo, de Azevedo, do BID, também a Clementine pela excelente moderação. Como vocês viram no começo, tive um problema técnico de conectividade, isso ilustra um pouco mais do que a gente tem falado nos pilares das cidades inteligentes, onde o pilar número um é conectividade e, lamentavelmente, hoje, embora esteja num lugar com super conectividade, tivemos alguns problemas, mas faz parte do show. O que eu queria fazer com vocês agora é compartilhar um pouco minha tela e falar um pouquinho das próximas aulas. Se a gente olhar o nosso roadmap, quando a gente bolou esse curso, a gente tinha seis aulas definidas, mais aulas com experiências da Coreia do Sul pré-gravadas. Então, primeiramente, na primeira aula, no dia 4 de abril, tivemos os prefeitos compartilhando suas iniciativas de cidades inteligentes. Na aula 2, eu e o Tony apresentamos os conceitos de cidades inteligentes, Big Data, e na aula 3, o João Carabeta e a Gabriela Gambi nos passaram os temas de Big Data e governança de dados. São temas super importantes quando você começa a coletar uma grande quantidade de dados nas cidades inteligentes. Então, na aula 3, a gente falou, bom, se a gente tem uma grande quantidade de dados, é muito importante que a gente consiga administrar esses dados, guardá-los adequadamente. Aqui falamos muito dessa parte de segurança, criptografia, ou privacidade, ou cibersegurança dos dados e também todos os sistemas da prefeitura e das nossas instituições. Na aula passada, 25 de abril, nós discutamos as partes das soluções tecnológicas com a Carmen Domingues, que é uma cientista de dados, e também tivemos apresentações da Janaína Goulart e da Romina Nicareta, que nos falaram da comunicação, da importância da comunicação. Isso quer dizer que se a gente tem os dados bem armazenados, bem curados, etc., a parte mais importante é o que a gente faz com esses dados. Temos que pensar na audiência, nos objetivos e nos passos de nos colocarmos na parte do cliente para que esses dados possam ser armazenados ou podem ser consolidados e comunicados eficientemente através de uma comunicação persuasiva com objetivos. Também na aula passada, a gente viu os conceitos de storytelling, com exemplos muito práticos que foram super interessantes, mostrando como que a gente faz para transmitir esses dados de uma maneira efetiva, com uma boa visualização, uma clareza para poder atingir nossos objetivos definidos anteriormente. E hoje a gente viu excelentes apresentações que são parte de um projeto que a gente começou com a cidade do Recife, São Luís e Vitória, onde a gente mostrou, ou melhor, as palestrantes mostraram que, através de um trabalho focado, definindo problemas, definindo objetivos e entendendo um pouco dos dados, é possível criar projetos-piloto, projetos-provas de conceito que consigam exatamente fazer essa história interessante com o uso de dados. Essa é uma das perguntas que a gente teve na primeira aula, que foi, poxa, como que é? A gente consegue fazer isso? É fácil, não é fácil? Elas mostraram que a gente consegue transmitir esses dados, consegue usar esses dados com base num problema pré-definido e com isso chegar num projeto-piloto. Então, é muito fácil para uma cidade fazer isso, é importante que se dedique, é importante que você tenha pessoas, talvez não dentro da prefeitura, mas também externas. No nosso caso, a gente contratou estudantes da universidade ou professores de pós-graduação, de mestrado, que tinham esse conhecimento e trabalharam junto, bem próximo das prefeituras. Além disso, elas explicaram uma série de outros temas muito importantes na aula de hoje. Então, eu queria falar que estamos na quinta aula, estamos indo para a próxima aula, que é a sexta aula, onde a gente fecha todo esse ciclo. Então, tivemos umas perguntas no chat também, nos perguntando da certificação. Segundo a gente comentou inicialmente, para quem atender no mínimo quatro aulas, a gente vai dar um certificado digital de conclusão do curso. Então, a gente já tem pessoas que já tem quatro aulas atendidas no dia de hoje e com essa de hoje ainda vão ser cinco e na próxima seis aulas. Então, quem tiver no mínimo quatro aulas estarão recebendo esse certificado digital até duas semanas depois do curso. Então, para concluir, eu queria falar então dessa próxima aula, que é a sexta aula, que a Prâmela que me comentou, temos o Alexandre Kardeman, que é o chefe executivo do Centro de Operações do Rio de Janeiro. Ou melhor, ele agora é o chefe de inovação, responsável pela inovação do Centro do Rio de Janeiro. Vamos ter a Cristina de Luca, que é uma jornalista que é envolvida com temas de inovação, disrupção tecnológica, e ela também está nos ajudando com um discussion paper, um documento de discussão que fala todos esses temas de Big Data. Vamos lançar esse documento na próxima aula e vamos deixar o link disponível para vocês. Essa aula vai ter também os comentários de Alejandro Lopes Lâmia e da Márcia Cacebi, que são especialistas do BID, que vão estar comentando como esses conceitos aplicam nas cidades que eles trabalham ou a nível regional, como que eles podem pegar todos esses conceitos e ajudar com que as cidades possam realmente potencializar o uso de dados dentro do contexto do desenvolvimento urbano, o contexto de redução de problemas e de investimento na área de melhoria de vida das pessoas. Além disso, vamos ter a Janaína Goulart, que vai ser a nossa moderadora, e a Tatiana Galego, que é a chefe da Divisão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, e vai também falar algumas palavras. Então, com isso, eu queria novamente agradecer a todos vocês, ou seja, temos mais de 4 mil inscritos nesse curso, a gente comentou isso e foi interessante, porque na primeira aula tivemos 3.200 inscritos. Então, isso quer dizer que depois, nas próximas aulas, as pessoas foram falando umas para as outras e foi aumentando esse número, e essas 4 mil e poucas pessoas vão estar recebendo também todo esse material nesta quinta-feira, onde vamos mandar a gravação desta aula e também das aulas passadas, e todo esse material bibliográfico que a gente está coletando e está armazenando para compartilhar com vocês, para que vocês possam fazer um bom uso, não apenas nas aulas, mas também uma leitura complementar para melhorar o conhecimento. Então, com isso, novamente, quero agradecer a todos os panelistas, a moderadora e também a todos vocês que ficaram conosco até esse momento. E nós outros aguardamos vocês na próxima semana. Por favor, não se esqueçam de preencher essa pesquisa e qualquer dúvida, como sempre, bigdata2023.org. Muitíssimo obrigado e até terça-feira que vem. e até terça-feira que vem.